Eu quero me esconder de baixo Me deixo te trazendo um tempo Pra no caponé fazer os meus afeitos Me deixo te trazendo um tempo Pra no caponé fazer os meus afeitos Eu quero ser desfacitada Pela vida, você quer me ouvir Que bom ser fotografada Mas pelas retinas deslizadas Que desce no atisão No meu pé do peito Pra saber que a gente unia Vem lá o que eu acertei Me enxergo de porta da bateria Vem lá o que eu acertei Me enxergo de porta da bateria Eu quero ser desfacitada Pela água perda da cidadania Que bom ser fotografada Mas pelas retinas desses amigos Me deixo me hipnotizar Pra cama de festa, sardinha e chimia Vem lá o que eu acertei Chegou de porta da boemia Vem lá o que eu acertei Chegou de porta da boemia Vem lá o que eu acertei Chegou de porta da boemia Vem lá o que eu acertei Vem lá o que eu acertei Vem lá o que eu acertei Chegou de volta na boia Vem lá, vem curar seu medo Que chegou de volta Vem lá, vem curar seu medo Chegou de volta na boia Vem lá, vem curar seu medo Chegou de volta na boia Obrigada.